Olha, eu estou aqui com uma sumidade, não é astróloga, até hoje eu sei, mas fez uma pesquisa aprofundada de todos os signos para lançar esse calendário 2019 by Ika Jokadosh. Rapidinho, fala sobre o calendário primeiro que está lindo! O calendário foi um ano de pesquisa e um ano de fotografia para a gente representar os 12 signos do Zodíaco mas de uma forma diferente, em especial nas características. Então são imagens com várias mensagens subliminares do que são os signos do Zodíaco. E aí vai! E o que as pessoas de Capricórnio trazem? Capricórnio geralmente é o signo da teimosia, é o signo do estudo e da determinação. São muito determinados e a teimosia associada à determinação fazem com que às vezes os Capricornianos consigam, como fala, objetivos hercúleos. A gente traduz depois. Vamos lá! Quem nasce em fevereiro é de aquário. Aquário. É a mãe, é de aquário, é pai também. O signo do caos, o signo que a mente está completamente cheia de pensamentos o tempo inteiro e algumas pessoas geralmente não conseguem compreender que o aquariano tem um lado emocional mas que tem uma dificuldade de demonstrar. Existe uma barreira que o aquariano coloca em si para que as pessoas não vejam como ele realmente é. A bicha de aquário chora ou se desmancha em água? Na verdade, nenhum dos dois. É aquela que você está lá, você chega na bota e ela está sempre no carão. Mas por dentro, meu amor, olha a porra aí de lágrimas, você está correndo. Tá vendo? Eu sei. Aí depois de aquário e peixes. Peixes. Que é o signo da sensibilidade, da espiritualidade. Dizem que é o signo mais espiritualizado dos odios. Verdade! É. E aí, as pessoas têm muito os signos de água, que são peixes, câncer e escorpião como signos sensíveis. Mas peixe é o mais docinho, no sentido assim, ai, que bonitinho desse ano. E é aquele que vive no mundo da lua. Tem muita gente de peixes se achando sereia? Opa! Sereia, tubarão, água-viva. Estou achando qualquer coisa no fundo do mar já. Menos baleia, né? Depois de arte, peixes vem o quê? Áries. Áries. Também conhecido como satanares. Eita, cara. Eita, olha esse satanares. É o signo do eu sou muito bom, mas não pise no meu calo, que eu acabo com a sua vida. Fiquinha de Áries. Lembra que é o signo da impulsividade, da agressividade. E... É aquilo mesmo. Não pisa no meu calo, que eu destruo o mundo. Cara, pisa! Vou nascer ariana na falsa encanação, com certeza absoluta. Depois de Áries. Touro. Touro. Signo dos prazeres da vida, o bom vivã do Zodíaco. Gosta de comer, de dormir, de se vestir bem. E de chifre. É fiel. É, chifre falando, tem a controvérsia. É fiel, é um dos mais fiéis do Zodíaco, em termos de amizade, de companheirismo, de parceiro. Quem tem um taurino na vida, tem um amigo e um parceiro quase toda a vida inteira. E dá a cena de touro? Não. Você não é fiel. Você não é fiel. Próximo, depois de touro. Gêmeos. Gêmeos. Olha. É o signo mais, é um dos mais odiados do Zodíaco, porque é o mais incompreendido, porque é a bipolaridade em pessoa. É o que acorda e fala assim, ai, vamos, vamos, vamos sair e vamos. Aí você se troca, quando você fala, ai, não quero mais. Vem empresário. Você acha? É gêmeo. Caramba, é demais assim. É isso. É 8 ou 80. Dá 5 minutos, muda completamente, dá água pro vinho. Puxa, quando eu... Nossa, ainda bem que você tá de gêmeos, viva, detesto. Imagina. E é um dos mais difíceis de se conviver exatamente por isso, porque é uma inconstância muito grande de 8 ou 80. 8 ou 80. Ninguém aguenta isso não, a gente é de gêmeos. Para com isso que se controla. Vamos lá, depois de julho vem... Câncer. Câncer. Que é o signo mais materno, o signo da maternidade, do acolhimento, do abraço, também da sensibilidade. Geralmente, canceriano é aquele... Eu até fiz grávido, né? Aí, gerando o universo. Para que as pessoas lembrem que canceriano talvez seja um dos mais... Um dos mais maternos, no sentido geral da palavra mesmo. É aquele que abraça, que quer cuidar e que leva pra casa, enfim. Ah, e canceriano, vocês, cancerianos. Depois, leão. Leão. O centro das atenções, o que quer estar sempre na... O que fala na conversa. Não pode chegar e passar despercebido, porque isso irrita. Também é outro signo determinado, signo forte, de personalidade muito forte, de opiniões muito fortes, e que também, se você não souber levar, você bate de frente, porque o negócio ali também é feio. Que povo amostrado, gente. Eu, hein? Por fora. Depois vem o quê? Ah, meu Deus! Olha lá! Ah, tensão que essa soubeu. Virgem! Virgem! Peraí, você fez uma foto de virgem que tem vários olhos. Sim. Por quê? Porque todo mundo representa a virgem como a mulher do Vênus de Milo, e na verdade, nas pesquisas, a gente descobre que virgem é tido como o signo da frieza. Frieza, eu? É o signo que quer controlar tudo à sua volta, e por isso esses vários olhos, porque é o olho que tudo vê. Viu? Fala, é assim, a frieza em pessoa, a controladora em pessoa, é a mais pura verdade. Não é assim, eu só sou organizada. É, as palavras foram as mesmas, curioso, coincidência. Olha que coincidência. Então virgem é isso? Virgem é... Organizada também. Então, e na verdade é o extremo da organização, porque é a organização dele, se não tiver da maneira que ele quer, ou a maneira que acha que tem que ser organizada, não é organizada. Exatamente, é, nossa! Porque eu posso, por exemplo, vou dar um exemplo. Tem que adivinhar o que ela quer. Tá aqui, tá organizado, mas se pra ela não for, não está organizado. É, é do jeito que ela quer. É, aí, tá vendo? Tem que ser... Ela, e ela imagina e você tem que executar, senão você toma bronca, mesmo sem saber o que era. Os signos não mentem, vocês estão vendo. Olha, eu não acreditava... Tá com calor. Eu não acreditava muito, mas agora... Ai, que calor. Foi perfeito. Bom, vamos mudar de assunto, vamos pular. Depois, divisa e vem o quê? Libra. Libra. O signo da indecisão. Libra balança pros dois lados, né? Pros dois lados. Aquele que, vamos, sei onde... Ah, não sei. O que você quer fazer? Ah, não sei, escolhe você. Nossa, gente! Mas, ao mesmo tempo, tem coisas muito positivas. Quando ele decide, ele consegue modificar completamente a vida dele, ou pro positivo ou pro negativo, desde que ele consiga sair de cima desse mudo, que é gigantesco, no caso, pra Libra. Mas, é, eu acho que Libra tem uma coisa de estar aí de cima do muro, mas olhar pros dois lados. Exato. Ele é muito observador e analisador. Ele pensa muito antes de decidir alguma coisa, porque ele analisa os prós e os contras de todas as situações. Mas não fica pensando muito, não. Não, 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 não. Prepara terreno demais, porque a terra, a minhoca, vômito demais. A gente vai passar rápido. Depois, novembro. Escorpião. Soy Joe. Olha, eu, olha, seu marido, eu, Chico e eu, somos escorpião, que é o signo da sexualidade, da sensualidade. É mesmo, taradíssimo. Só fala o besteiro o dia inteiro. Tá até vermelho. Gente, se ele é de manhã, de tarde de noite. É pra combinar com a foto, o vermelho, olha aí. Olha aqui, ó. Oi, amor. Tudo bem? Olha aqui, escorpião. Fala desse signo, tô detalhes. Vou falar com detalhes, porque é o meu, também conheço bem. Não me entrega. E aí, escorpião. Olha lá, olha lá. É só falar. É o signo que as pessoas também têm um pouco de medo, exatamente por isso, porque nós somos muito intensos. Não existe essa coisa de amar pouco, odiar pouco. Viu? Tudo é muito mais escorpião. A gente sente muito. Viu? Nós também temos uma intuição muito forte, então é muito difícil você enganar um escorpião. É verdade. Não é verdade, Chico? Eu pego sempre na mentira. Pego no ar. Nós temos uma intuição muito forte. Às vezes o Chico fala assim pra mim, tá tudo bem? Exato. E o que você fala? Não tá. Porque a gente pega no olhar, na maneira de falar, de comportamento. Fala logo. Uma mão que falava diferente a gente já percebe, porque a gente observa também. Uma semana... Eu tô passada! Eu tô passada! Bom, a gente fecha com o quê? Com o Sagitário. Peraí, mas isso é você? Sou eu. Minha versão. Menina, seu posto solteira. Olha isso. Tá, mas tem a tritinha vida? Olha aí. Não, não tô vendo isso, não. Meu, não. Olha, sério. Olha aqui. Meu, tô passada. Você fez muitas coisas incríveis, um material fotográfico lindo, mas essa foto, menos é mais, né? Exato. E eu queria mostrar uma coisa diferente, porque Sagitário é o signo. da aventura, do espírito livre e daquele que gosta de conhecer as pessoas e o mundo. Então aí eu tô representando um viajante, que é metade homem, metade cavalo, e os lugares que ele passou se transformaram em tatuagens pelo corpo, como se fosse os carimbos do passaporte. Tô arrepiado. Porque quem tem um amigo sagitariano, tem alguém que é pronto pra qualquer aventura da vida. Fala, vamos, vamos. Não pergunta. Vamos. Já tá a cavalinha pronta. Essa é a principal característica. É, ó. Espírito livre e aventureiro. Olha, eu vou agora no final do vídeo fechar, encerrar esse vídeo com todas as fotos, eu vou depois fazer bonitinha na edição, colocar todas as fotos, porque é um material fotográfico incrível. Quem maquiou isso aqui? Quem fez a maquiagem foi o Alisson Rodrigues e os fotógrafos que são incríveis foram o Alex Santana e a Jal Vieira. foram um ano, e o Cabral fez todo o visagismo da cena da filha. Ah, eu amo o Cabral. Cabral. É, então era um time lindo e resultou nesse calendário que é um filho maravilhoso e que também é um assunto que eu gosto muito, que é como os astros influenciam nas personalidades das pessoas aqui no dia a dia. A gente pode encerrar a baba do ovo? Bom, devemos. Eu vou babar o dela, pode deixar. Eu preciso aproveitar que vai estar. Eu conheço a história, a pessoa, a arte. Eu ouso dizer, na verdade eu afirmo dizer, que quando a Léo começou a fazer show, a gente falava que existiam shows, ela criou o que se chama de espetáculo, desde a época em que se pintava o rosto de branco com ânfora, quando castelos que inflavam, que uma cidade inteira parava para ir assisti-la. E foi com ela que eu aprendi o real significado da arte. Eu me emociono mesmo, vai ser muito emocionante, porque um dia você me disse uma coisa que foi talvez um dos maiores elogios que eu recebi na vida, que eu era aquele que carregava e eu carregava o legado da arte que você criou há muito tempo lá atrás. Então, é muito lindo para mim saber que eu carrego esse pedacinho que você criou lá atrás e poder ver as barreiras que você desmoronou nesse planeta. Então, muito obrigada. Desmoronou. Te amo tanto. Também. Gente, Icaro Kadosti é um dos grandes artistas desse país, um dos grandes orgulhos que eu posso morrer tranquila, porque eu sou mais velha que você, não. Posso morrer tranquila, sabendo que vai ficar aí, filho Kadosti, porque isso é arte saindo pelos poros. Eu te amo. Somos, eu também. Obrigado. Inscreva-se, não esquece, tá? Sim. Um grande beijo. Ai, que ótimo! E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.